Olá, queridos alunos. Então, estamos retomando novamente as aulas para o curso de eletromecânica e agora a gente vai trabalhar quatro aulas nessa disciplina de eletrônica analógica e digital. A gente vai conhecer alguns conceitos, simbologias, algumas coisas básicas e o sistema também binário, de transformação do sistema decimal para o binário e vice-versa. E também conhecer um pouquinho do sistema hexadecimal, ok? Como vocês sabem, meu nome é Roberta, Roberta Batista, tá? Então, vamos começar nossa primeira aula hoje. Então, a de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho sobre as noções gerais, ok? Sobre circuitos. Então, a gente vai ver a parte do que é corrente, do que é tensão, tá? Então, começando aqui no conceito de corrente contínua, representado aí pelas letras CC, ok? Que nada mais é do que a sigla de corrente e contínua. Então, o que é a corrente contínua? Então, a corrente contínua é toda corrente elétrica em que o fluxo dos elétrons não muda de direção, sendo uma direção única. Assim, a carga permanece sempre a mesma. Então, já percebemos aí que a carga não muda, né? É uma única direção, é a mesma direção, tá? Então, a gente pode encontrar esse tipo de corrente contínua em pilhas, baterias, nos dínamos, painéis solares, né? Geram correntes contínuas utilizadas em circuitos de baixa tensão, como computadores também, celulares e aparelhos eletrônicos em geral. Então, aqui a gente tem embaixo a representação, né? De como essa corrente contínua é representada através desse diagrama. Então, vocês percebem aqui o sentido através dessa setinha. Então, a setinha, ela mostra, né? O fluxo dessa corrente em um único sentido, ok? Já a corrente alternada, né? Que também é representada pelas letras C e A, né? Que nada mais são também, como eu falei, as iniciais de corrente e a inicial também de alternada. Então, o que ela diferencia em relação à corrente contínua? A questão do deslocamento em mais de uma direção, ou seja, em duas direções. Então, não tem, não é naquele mesmo sentido único, como a gente viu na corrente contínua, mas, né, em outras direções, tá? Então, desse modo, a carga é hora positiva, hora negativa. Então, essa variação é chamada de ciclo e ocorre entre 50 e 60 vezes por segundo, ok? Em um circuito elétrico. Então, a distribuição de energia, né? Tá presente a corrente alternada em quais? Nas residências, nos prédios, indústrias, se dá por meio de corrente alternada, assim como a transmissão de energia em cidades, ou seja, de alta tensão, né? Então, aqui a gente pode ver, na representação aqui nessa figura, os fluxos, né, da corrente alternada. Então, ela não só permanece no mesmo sentido, mas em outro sentido também. Então, aqui, ela tanto vem aqui pra esquerda quanto pra direita, né? Então, em todos os movimentos, ok? Conhecendo mais um pouquinho aí dessas diferenças entre a corrente contínua e a corrente alternada. Então, a diferença básica entre as correntes elétricas continua, contínua e alternada é de enquanto na corrente contínua os elétrons movem-se, né, como eu falei, em um único sentido. E já na corrente alternada, né, ela tem essa variação aí. Ora ela tá pro polo positivo, ora para o polo negativo, tá? E mais um detalhe em relação à corrente alternada é que devido à alternância de direção da corrente gera um sinal, né, característico chamado de sinal senoidal, tá? Então, essa é uma outra característica específica da corrente alternada. Aqui também, a gente, só um diagrama que eu trouxe pra que vocês percebam, né, exatamente essa diferença, né, dessas correntes. Então, aqui, por exemplo, o que tá de vermelho é como se comporta, né, o gráfico dos valores de uma corrente contínua. Então, você percebe que é uma reta, né? E já na corrente alternada, ela sofre essas variações porque ela vai em dois sentidos, tá? Então, falando mais um pouquinho aqui do sinal senoidal, né, os sinais senoidais são sinais repetitivos, ou seja, a cada intervalo de tempo de um ciclo, é, conforme a figura aqui, né, aqui é um gráfico de tensão e tempo, então, a gente pode observar aqui esse movimento de um ciclo, ele acaba se repetindo ao longo de todo o processo, tá? A frequência do sinal senoidal indica quantos ciclos, né, tem esse circuito e a frequência é normalmente definida em hertz, que é o número de ciclos em um intervalo de tempo de um segundo, tá? Características importantes dos sinais senoidais também, eu trouxe aqui também algumas observações importantes, então, a forma de onda periódica, o que que é isso? É a forma de onda onde se repete após um certo intervalo constante, né, de período, então, por exemplo, aqui no T1, aqui é um tempo 1 que foi medido, então, aqui eu tenho um primeiro ciclo, T2, mais um ciclo, T3, mais um ciclo, e assim sucessivamente. Então, o período é exatamente, nada mais é do que isso, intervalo de tempo entre as repetições sucessivas, né, de uma onda periódica, né, como esses três exemplos aqui, T1, T2 e T3, o ciclo parte de uma forma de onda contida em um intervalo de tempo igual a um período, e a frequência nada mais é do que o número de ciclos, né, contidos em quê? Em um segundo. Mais uma diferença aqui entre os pilares, assim, digamos, desse circuito, né, que exatamente são esses três pontos, que é a tensão, a corrente e a resistência. Então, o que é a tensão, né, em um circuito elétrico? Então, define a quantidade de energia potencial em um circuito, é a energia potencial em um circuito, a tensão, e ela, a unidade medida, é em volts, tá? A corrente é a taxa do fluxo de carga de um circuito. A taxa é quanto passa de corrente por um fio, por um sistema de condução de energia, né, é a corrente, e ela é medida em ampere, tá? E a resistência é o oposto da corrente elétrica, né, é a oposição ao fluxo de carga de um circuito, e é medida em ohms. Corrente elétrica, como é que a gente pode definir o que que é? Então, podemos definir como uma corrente elétrica sendo, como sendo o fluxo ordenado de elétrons, né, por um meio condutor. Nada mais é do que são os elétrons passando por um sistema de condução, né, que geralmente, nas nossas casas, é, são, são, eles passam por dentro de uma fiação elétrica, né, de um fio. O deslocamento dos elétrons pelo circuito recebe o nome de fluxo, que é o, de fato, a corrente, né, nada mais é do que a corrente. E esse fluxo pode ser chamado de quê? De fluxo convencional ou fluxo eletrônico, tá? Então, a diferença entre o fluxo convencional e o fluxo eletrônico pode ser ilustrada aqui, conforme essa figura, né, nada mais é do que somente o sentido. Então, pra cá, pro sentido anti-horário, eu tenho o sentido eletrônico, né, o sentido eletrônico, e pro sentido horário, o sentido convencional, tá? Então, nesse exemplo aqui, só a notação que ele deu, 10A, né, então, lê o quê? 10 ampere, tá? Então, a tensão elétrica, né, como já foi mencionado, é o quê? A energia necessária para mover uma unidade de carga, né, para levar esse elétron, né, a passar por todos os fios, por toda a condução. Então, nada mais é exatamente do que essa energia necessária para impulsionar esses elétrons, tá? Através de um elemento de circuito, né, que é medido em volts. E para que uma corrente elétrica possa fluir entre dois pontos, é necessário que exista a tensão elétrica, né, nesses dois pontos. Aí, só deu um exemplo aqui, né, 220 volts, né, que a gente lê exatamente dessa forma. Aqui é só a ilustração de uma tensão elétrica, né, os componentes, geralmente eu tenho uma fonte, né, que é de onde exatamente impulsiona a passagem desses elétrons, né, pelo fio condutor. Eu tenho aqui o fio condutor, certo, que leva esses elétrons até o ponto que nós queremos, por exemplo, ligar uma lâmpada, como no exemplo aqui, né, saiu aqui de uma bateria, de uma pilha, né, passou aqui pelo fio, ligou minha lâmpada, e essa energia, né, como é um circuito fechado, ela retorna aqui para a pilha. E o que que é a resistência elétrica? A resistência elétrica é a grandeza elétrica do componente que se opõe, resiste, né, enquanto a corrente é, são os elétrons passando, né, por dentro dessa afiação, a resistência é como se fosse um bloqueio, né, ela resiste, né. Então, quanto maior a resistência, maior a oposição à passagem da corrente elétrica e menor a corrente. Então, quanto maior, é, for a resistência, né, algo bloqueando, impedindo, resistindo, né, é lógico que menor vai ser essa corrente passando por esse sistema, né, por esse circuito. Então, a unidade da resistência elétrica é o ohm, e o seu símbolo é essa letra, né, a letra grega ômega, né, que tem essa aparência aqui. E aí, só trouxe também um exemplo aqui para vocês verem como que representa-se em um diagrama, em uma simbologia ou coisa parecida. Então, aqui eu tenho 1.011, tá? Aqui, só algumas analogias em relação ao que é a corrente, a tensão e a resistência. Então, como é que funciona aqui num exemplo para vocês tentarem entender mais ainda. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma baixa resistência. Quando que eu tenho uma baixa resistência, se eu, por exemplo, eu estou com a torneira aberta. Então, eu tenho o quê? É o contrário da corrente. Então, enquanto a minha resistência é menor, né, então eu tenho uma alta corrente. Certo? E vice-versa. Aqui, alta resistência, ou seja, a minha torneira está fechada. Então, está passando menos fluxos. Então, quando está passando menos fluxos, só fazendo essa analogia aí em relação à corrente, né? Então, eu, nesse caso, eu tenho uma baixa corrente. Da mesma forma aqui, na tensão, né, analogia da tensão. DDP é a diferença de potencial, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma torre de água, né, e aqui, nesse caso aqui, teoricamente, com uma bitola maior, passando maior fluxo de água, nesse caso aqui. E aqui, eu tenho, com uma menor saída aqui dessa água, então eu tenho um quantitativo, teoricamente, de água. A resistência elétrica também, ó, também no mesmo exemplo lá, dessa torre de água, ou, então, o encanamento é maior, se ele for maior, né, como nesse caso, vocês podem visualizar que aqui é, é, é mais largo do que nessa outra figura. Então, nesse caso aqui, quando esse encanamento aqui, ele for maior, o que que vai acontecer? É uma menor resistência. Menor resistência por quê? Porque eu estou com um fluxo maior de água, né, escorrendo por esse encanamento, que ele é mais largo. Já nesse outro caso, esse encanamento aqui, ele é menor, né, ele é mais estreito que esse, então, se ele é mais estreito, passa menos, menos o quê? Fluxo de água. Então, menos água aqui, eu tenho o quê? Uma maior resistência, tá? Espero que tenha ficado claro aí, essa analogia desses três exemplos. E, de fato, assim, após a gente conhecer esses pilares necessários, né, que é a tensão, a resistência, a corrente, como funciona cada passo. Então, a gente vai ver, de fato, agora o que é o circuito elétrico, né, que é, na verdade, nada mais é que é composto por esses, esses itens e outros, tá? Então, o circuito elétrico é o quê? É composto por uma fonte de energia, geralmente uma fonte, uma fonte, pode ser uma bateria, uma pilha, qualquer outro, né, por alguns outros elementos que irão utilizar esta energia elétrica e a interligação, a fonte e o elemento será feita através dos condutores elétricos, né? Então, aqui a gente tem um diagrama, né, que representa, então, geralmente essa simbologia da voltagem, que é a tensão, que é quem, lembra que é quem impulsionou, esses elétrons a passarem por esse sistema de condução, então, geralmente ele é representado pelo Vzinho, que é volts, né, com os polos, positivo e negativo, igual a pilhazinha de controle de TV e etc. Aí eu tenho um fluxo, né, nesse sentido, aqui eu tenho uma resistência, tá? E geralmente essa energia, como é um circuito fechado, ela retorna aqui para a fonte. Mais um exemplo aqui, né, todos os circuitos completos precisam de uma fonte de energia, um caminho condutor, né, só reforçando o conceito lá. Precisa disso, do caminho do condutor, de uma proteção, de um fusível, né, e um consumo do elétrico, né, que geralmente são as lâmpadas, né, e um caminho de retorno para a fonte. Então, aqui é aquele mesmo esqueminha do slide anterior, que eu tenho uma fonte, né, com os polos positivo e negativo, positivo é quando ele emite, né, a saída desses elétrons. Então, aqui eu tenho o fio conduzindo os elétrons por dentro dele, ligando a minha lâmpada, teoricamente, e aqui o retorno desses elétrons para a minha fonte. Aqui eu tenho um circuito aberto quando, teoricamente, eu tenho um problema, né, geral. Pode ser um fio cortado, então, não está passando corrente, né, está aberto, teoricamente. Perda de conexão de algum dos componentes, conexões danificadas com ruídas, um fusível rompido, né, então, tudo isso aqui é a causa de um circuito aberto. Um circuito fechado, se um fio ou componente está em um circuito com alimentação, este é comumente chamado de curto circuito, tá? Um curto circuito permite a corrente elétrica ultrapassar algumas ou todas as resistências do circuito. Então, ela ultrapassa aquelas resistências que a gente tem no nosso circuito. Quando eu estou com um curto circuito, ela faz isso, tá? Então, se um fio ou componente está em curto com terra, esse é comumente chamado de curto com terra. Beleza? Então, gente, é isso. Essa foi a nossa primeira aula. Espero que tenha ficado claro, tá? Muito obrigada. Olá, queridos alunos. Professora Roberta, estou de volta hoje na nossa sequência de aulas sobre a disciplina eletrônica, analógica e digital. Então, a nossa primeira aula, nós falamos um pouquinho sobre conceitos fundamentais, como tensão, corrente, circuito, como é que funciona, como são distribuídos, né? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos iniciais de fato do que é a eletrônica digital e o que é a eletrônica analógica e, dessa forma, também conhecer a forma de conversão, né? Que é o sistema binário, né? Tanto do sistema decimal, que é o sistema que nós utilizamos no nosso dia a dia, como centena, milhar, dezena, né? Passando para o sistema binário e também o sistema hexadecimal, ok? Então, a diferença, teoricamente, aí do que a gente chama de digital e analógico, né? Então, o que a gente consegue decifrar, né? Exatamente. Então, atualmente, ouvimos na televisão, no cinema, nos rádios, lemos nos jornais, notamos na mídia em geral comentários sobre o quê? Tecnologia digital, que nada mais é, teoricamente, né? Do que exatamente passando dessa analogia, do sistema analógico, teoricamente, para o sistema digital, né? Então, quando se repõe a digital, nada mais é do que algo que é melhor, que é rápido, que ocupa um espaço menor, né? Anteriormente, a gente tinha aqueles discos de vinil, fitas cassetes, onde se precisava, teoricamente, de um maior espaço, né? Para registrar essas informações, eram rolos bem grandes, né? Para poder conter essas informações. mudando para o digital, né? Que é o CD, são aparelhos hoje com uma espessura, né? Muito pequena, muito fina, onde compõem essas mesmas informações, tá? Outra coisa importante que vale frisar aqui, que quando surgiu a eletrônica digital, né? Houve uma revolução na prática de controle e armazenamento de quê? De informações, né? Como eu falei, era um volume grande, utilizando outro sistema anterior, que era o analógico, e já com o digital, aquele monte de outras informações, você pode compactar dentro do digital de uma forma, ocupando espaços cada vez menores, tá? Então, esses termos agora andam junto em nossas vidas. É lógico que permanecem em alguns materiais, em alguns componentes, a eletrônica analógica ainda, mas, na sua maioria das vezes, hoje se utiliza mais a digital. Então, aqui a gente tem alguns exemplos também, o disco de vinil, né? Como eu falei, os CDs, o telefone, micro-onda, tudo a gente utilizava também o sistema analógico. E aí foi sendo substituído, né? Pelo sistema agora digital. Afinal, o que é, então, eletrônica analógica, né? Vamos tentar entender um pouquinho essa diferença aí entre esses dois itens, analógica e digital. A analógica, né? É um sinal elétrico que pode assumir infinitos valores de tensão para reproduzir, expressar, né? Armazenar um fenômeno. Então, ela pega um sinal elétrico, teoricamente, só que ela assume valores infinitos, ok? De forma diferente. Então, por exemplo, ao observarmos um sinal elétrico de uma música qualquer, né? Aqui a gente tem a foto. Eu trouxe a foto para vocês verem. A gente observa esses sinais não com uma certa uniformidade, né? Mas você vê que eles têm vários valores. Isso aqui é como se fosse a música, né? No sistema analógico. Então, você vê vários picos para cima, para baixo. Essa é a leitura no sistema analógico da música, né? Já no sistema digital, a gente vai ver no próximo slide, que ela, aparentemente, ela tem uma aparência mais uniforme, mais certinho, tá? E aí, eu trouxe essa curiosidade para vocês verem aqui. Que nós, seres humanos, também, a gente tem um monte de sistemas analógicos no nosso corpo. Olha que interessante. Nossa visão, por exemplo, ela consegue distinguir, ok? Mais de 16 milhões de tonalidade e cores diferentes. O ser humano. O que mais? Nossa audição consegue ouvir sons de diferentes frequências. Nossa pele consegue sentir uma infinidade de temperaturas, pressões, aspereza e etc. Então, nós, os seres humanos, também, nós somos seres analógicos, né? Em relação ao digital, qual é o conceito da eletrônica digital? Então, no que diz respeito à eletrônica analógica digital, elas são o que? Teoricamente, opostas, né? Então, o trecho musical do mesmo exemplo lá, olha como ele é diferente, né? Lá, vocês observaram que eles tinham os picos, vários picos, em várias direções. Já no sistema digital, não. Ele é mais uniforme, ó. Ele tem uma periodicidade, ele tem um ciclo, mas de forma mais distribuída, tá? Então, note que agora só existem dois níveis de tensão, né? Por onde o sinal se altera. Somente dois, lá existiam vários, infinitos, né? Assim, no mundo analógico, o sinal elétrico pode variar sua tensão entre infinitos níveis, né? Já no mundo digital, o sistema elétrico pode variar sua tensão somente em quantos? Dois níveis. Então, digital, dois níveis. E, analógico, infinitos. Certo? Então, é esse o conceito que eu quero que vocês assimilem, tá? Então, no digital são dois níveis apenas de tensão. Já no analógico, infinitos. Então, para se gravar uma música em fita cassete, né? Isso aqui no passado. Eram necessários metros e metros de fitas enroladas em torno de um carretel, né? Uma gravação analógica. Hoje, a mesma música, ela pode ser gravada em alguns centímetros. Centímetros, centímetros, né? De um CD. Então, foi aquilo que eu falei logo no início. Mas aí, gente, vem a pergunta. Como é transformar um sinal elétrico analógico em um sinal elétrico digital? Como é que a gente faz isso? Vocês já têm alguma ideia? Já conseguiram pesquisar em algum local? Ouvi algum outro professor falar? Então, já vão refletindo aí. Como pode um sinal que tem infinitos níveis de tensão ser convertido para apenas dois níveis, né? Que é o caso do digital. Como eu falei para vocês, aquele analógico é infinito, tem infinitos níveis, enquanto o digital só tem apenas dois. Então, como é que é possível transformar esses infinitos em apenas dois? Então, a gente vai conhecer um pouquinho aqui, né? Nada mais do que a conversão do nosso sistema decimal, né? São as dezenas, centenas, a unidade milhar, né? Em um sistema chamado binário, né? Onde é representado somente pelo zero e pelo um, certo? Mas antes da gente entrar no sistema binário, eu trouxe aqui só esse exemplo de um número decimal, né? Que é o número 135, como ele se apresentaria, né? Nessa forma decimal. Eu posso reescrevê-lo de outras formas. Então, como é que eu faço aqui? Então, eu vou pegar cada etapa dele. Ó, o exemplo, o número 135, ele tem o quê? Ele tem... Como é que a gente lê ele? Uma centena, né? Que é o 135, né? Uma centena do 100. Um 30, né? Que é o do 3, do 35. E uma unidade, que é o 5. Então, eu tenho 135. Então, o que que eu vou ter aqui? Eu vou pegar cada número desse, o 1, o 3 e o 5, só pra vocês entenderem, e colocar na base 10. Como são três números, geralmente eu começo essa anotação colocando 10 elevado a 0, 10 elevado a 1 e 10 elevado a 2, tá? Então, se eu tiver quatro números, por exemplo, se eu tivesse aqui 1350, aí eu teria quatro números, eu teria que distribuir esses quatro números aqui, ia ficar o 1, o 3, o 5 e o 0. E aí, aqui, a minha base 10, ela geralmente, ela começa daqui da direita pra esquerda, né? Então, aqui eu ficaria 10 a 0, 10 a 1, 10 a 2 e 10 a 3, terceira, certo? Então, é essa forma aqui que eu consigo representar na base 10. Isso é importante a gente entender, porque a gente vai utilizar ela bastante lá na hora de converter de decimal pra binário, certo? Então, aqui é só resolver as continhas aqui, então, dessa forma, ou eu escrevo assim, de forma decimal, ou eu escrevo dessa forma aqui, também de decimal, mas utilizando a base 10, tá? Espero que vocês tenham entendido, se não, vocês repitam o vídeo aí e reassistem novamente, tá? Então, aqui a gente já vai começar as conversões, mas para ter um entendimento, vocês já ouviram falar aí de 4 bits, 8 bits, 12 bits, 32 bits nos computadores. Nada mais é do que eu transformar esse sistema decimal, aquele númerozinho que a gente viu lá, os 135, em um número binário. Então, a gente vai fazer isso agora, tá? Aqui era outro exemplo, mas eu vou passar, porque tem algo mais importante aqui na frente. Só fazendo uma analogia aqui, no sistema decimal, eu vou de 0 a 9 unidades, certo? Quando eu passo para o 10, aí eu já tenho a dezena, aí quando eu passo para o 100, eu já tenho a centena, e assim sucessivamente. no binário, nada mais é do que eu converter a mesma coisa. Só que aqui eu tenho uma certa diferença, eu só uso que números? 0 e 1, apenas. Não uso outro número. A minha representação é só essa. Só no sistema hexadecimal que a gente vai entrar com letras, né? porque se vocês perceberem, é binário porque são 2, né? Então, ele vai de 0 a 9. E o hexadecimal, ele vai até 15. Então, aí eu já tenho mais outras opções. Aí como, para não usar os mesmos números, a gente representa com letras, mas a gente já vê isso aqui. Então, aqui no binário, 0, é 0, 1. Se vocês observarem a sequência, ela é uma sequência de repetição. O tempo inteiro eu repito, 0, 1, aí 10, 11. Aqui fechou meu ciclo dos 4 bits, ó, são os 4 números. Aqui, se você perceber, na centena, ela já vai ser a mesma coisa. Ó, 0, o 101, o 110, só aumentou o 1 na frente da centena. E o 11? Ó, mesma coisa. Então, aqui, ó, os 4 aqui, 0, 1, 10, 11, é a mesma coisa desse aqui. 100, 101, 110, 111. Quando partir para o 1.000, vai ser a mesma coisa. Vai ser 1.000, qual vai ser o próximo? 1.001, 1.00010, e 1.00011. E assim sucessivamente. Tá? É, então vamos ver os exemplos na prática, porque fica mais fácil de se entender. Então, como é que eu faço essa conversão aí, de número decimal para número binário? Então, tem uma dica, vamos ler a primeira dica, depois a gente vem para o exemplo. Então, a dica, de acordo com a tabela, só existe uma soma possível entre os valores decimais, que resulta em um número decimal que você deseja converter para binário. Então, para cada valor decimal que você utilizar na soma, coloque o número 1 sobre ele, e se não der para fazer a somatória, é zero. Então, como é que é? geralmente aqui no valor decimal, quando você faz na base, naquela base que a gente viu lá, você tem esses valores, começando sempre aqui da direita para a esquerda. Então, 1, 2, 4, 8, 16, 32, isso no valor decimal, tá? Já para passar desse sistema decimal para o binário, o que a gente vai fazer? Então, aqui ele está perguntando, como fica o número 12 expresso em binário? Eu quero achar o número 12 correspondente em binário. Então, eu estou com 12 decimal, né? O 1 e o 2 é decimal. Agora, eu quero encontrar isso aqui no sistema binário. Como é que eu faço? Então, 512 não pode. Por quê? Porque eu tenho que procurar, geralmente, um número que seja menor que ele. Eu tenho que achar um somatório desses valores decimais que cheguem a 12. Então, esse é um número mais de 10 vezes, 5 vezes, né? Mais de 10 vezes maior que 12. Então, não pode. Descarta. Esquece aqui, depois preenche com 0. 256 é maior, 128, 64. O único número aqui, teoricamente, menor que 12, nessa sequência aqui, seria quem? O 8. Então, no 8, eu já coloco 1. Então, eu já tenho quantas unidades para completar 12? 8. Falta quanto? 4. Então, eu já tenho um 4 aqui. Aí, onde eu conseguir fazer somatório, 8 mais 4 dá 12? Então, aqui fica 1. Número 1. O restante pode preencher com 0. E aí, professora, como é que eu sei qual é o número? Correto. Que vai formar o número binário correspondente ao número 12. Geralmente, né, 0 à esquerda não tem significado nenhum. Então, você vai contar a partir daqui. Então, o número vai ser 1, 1, 0, 0. O número binário correspondente ao número 12. Tá? Então, tá aqui, 1, 1, 0, 0. É o mesmo daqui. 1, 1, 0, 0. Certo? Tem mais dois exemplos, eu acho que vai ficar mais claro ainda. Vamos lá. Agora, a gente vai encontrar o número binário do número 233. Então, qual é esse número? É, tá aqui, ó. Vamos lá. 500 é maior que 233, 256 é maior, 128 não é, já é um número que eu posso contar com ele. Então, eu uso ele. Mais 64, já vai dar quanto? Tem as continhas por aqui, ó. 128 mais 64, dá 192, mas ainda falta ainda 41 para completar esse número, né? Então, eu vou mais atrás de mais alguns números. Então, aqui eu já tenho 192, mais 32 foi para quanto? É, 224, tá chegando no meu valor. Aí, eu precisei de mais 8, quando eu botei o 8, só faltou agora um número. Então, eu vou para o 1. Então, aonde os números que eu utilizar, eu faço somatório, eles têm que ser igual a isso aqui. E o restante eu preencho com 0, tá? E aí, é aquela contagem, 0 à esquerda, né? De um número inteiro, ele não significa nada. Então, aqui o número binário correspondente ao 233, ficou o quê? 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, beleza? Que é o número que está aqui do ladinho. Esse número é o correspondente ao número binário, tá? Vamos, acho que ao último. 170. Então, mesma coisinha, eu vou procurar um número que o somatório dele dê esse valor, na parte superior do decimal, tá? Isso eu estou passando do decimal para o binário. Ó, então, 128, 250 passa, né? Então, nem conto com ele. 128, ok. Aí, o que mais? 32, né? Aí, o 32, somando eles dois, vai dar 160, ainda está faltando 10. Então, o 8 é um número e o 2 completa, né? Então, aqui, completou os 170. Aí, qual foi o número que fechou aqui? É, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, né? Então, esse é o número correspondente binário ao 170 decimal, beleza? E aqui, a gente pode fazer o contrário também, tá? Agora, a gente vai passar de binário, na verdade, aqui, até era o contrário, tá? Era binário para decimal, beleza? Mas não tem problema. Então, como é que fica esse número aqui? Gente, agora é mais fácil ainda. Se eu estou com esses números aqui na tabela, aonde tiver o 1, eu somo. Somente isso, tá? Então, aqui é mais fácil ainda. Então, 64, soma com 32, soma com 16, soma com 1. Então, quando eu fizer isso, eu vou encontrar o meu número binário. Então, por exemplo, 64 mais 32, dá quanto? Tem as continhas aqui, tudo feito, dá 96. 96, onde tem mais 1 aqui no 16, mais 16, 112. 112 mais 1, né? Mais 1, 113. Então, dessa forma, esse número aqui, 111, 000, 1, 2, ele corre... 2 não, perdão, aqui é na base 2, tá? É porque esse 2zinho, ela tinha que ficar pequenininho, como está aqui, tá? Então, não tem o 2 não, é aqui, 111, 001, 1, ele em decimal, é o número 113, ok? Então, é mais fácil ainda a conversão. Aqui é só mais um exemplo, tá? Voltando a explicar que o hexadecimal, a gente utilizava, né, até o nono, número, do 0 ao 9, que é os nossos números que a gente utiliza no nosso dia. Para eu alcançar maior quantidade de números, foi criado o hexadecimal, que é o que eles utilizam hoje, na atualidade, tá? Então, aí eu tenho agora 15 números, tá? Só que não é número. A partir do décimo, é letras, que a gente vai conhecer aqui, Então, por exemplo, o A, é o 10, então, a partir, né, 0 a 9, 0 a 9 é os números mesmo, é 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No décimo, é o representado pela letra A, o 11B, o 12C, o 13D, e assim sucessivamente. Vamos só ver um exemplo aqui para vocês, é, verem como não é tão complicado assim, tá? Então, ele está perguntando aqui, quanto equivale em hexadecimal para o binário, né? Quanto, quanto vale esse número aqui, ó, 1, 1, 0, 1, 1, na base 2. Eu quero passar de binário para hexadecimal. Então, vamos ver aqui, aqui é o seguinte, vou só explicar de forma bem prática para vocês. É, como é o sistema hexadecimal, ele é dividido em, em, um tipo grupos de 4, tá? Então, aqui eu tenho uma barrinha, separando essa barrinha aqui, é porque é um grupo de 4 bits. Então, aqui eu tenho 4 bits, 4 bits, 4 bits. E cada um desses aqui, por exemplo, esse aqui vale 1, 2, 4 e 8. E da mesma forma, 1, 2, 4 e 8. E assim sucessivamente. Para eu achar esse número, o que eu tenho que fazer? Aonde tiver 1, eu somo os valores que são correspondentes decimais desses números. Então, aqui, eu sei que aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 4 e aqui tem 8. Só que aqui onde tem 0, eu não somo. Então, eu vou somar o 1 com 2 que dá 3 e o 3 com 8 que dá quanto? 11. Então, aqui no 11, aqui vai ser 11, esse primeiro bit, esse primeiro 4 bit. 11. Então, esse 11 aqui, como nessa representação do hexadecimal, ele não utiliza numeração, ele utiliza letras, então o 11 é correspondente que letra? B. B. E aqui, a mesma coisa, aqui quando não tem número nenhum é porque é 0. Então, aqui vale 1 mesmo, aqui valeria 2, valeria 4, valeria 8. Como aqui tudo é 0, eu só conto que tem o número 1. Então, o número 1, ele próprio. Então, qual é o número hexadecimal representado por esse número binário? 1, 1, 0, 1, 1. É, número, qual é o número? 1, B. Tá bem aqui, 1, B. Ah, mas que 16 é esse? é o 16 é da base hexadecimal, tá? Que na maioria dos livros, eles inclusive não utilizam nem o 16, eles já substituíram esse 16 aí por um H, é uma letra representativa qualquer, certo? Então, gente, eu espero que tenha ficado clara essa aula, eu agradeço a todos, tá? E até a próxima aula. Música 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 Música